E aí meu fera, voltamos agora pra fazer a segunda questão do nosso material, foi uma questão do Sesmac Medicina 2021.2, se você caiu de paraquedas nessa videoaula, baixa esse material, quer fazer a revisão Sesmac completa, resolvendo todas as questões de 2014 até agora, vai lá no vídeo de apresentação, baixa o material, quer o material impresso, entre em contato comigo, eu mando pra você o material, com o maior prazer. Essa questão é uma questão um pouco de conhecimento do nosso dia a dia, quem tem piscina ou quem tem aquário dentro, mais piscina no caso, talvez faça o processo e não entenda, mas você vai entender um pouco agora. Olha só, nessa questão 2 ele fala o seguinte, em uma piscina o pH da solução precisa se manter entre 7,2 e 7,6, nós vimos na questão anterior. Essa não tem que assistir a questão anterior, é? Tem sim, você vai ver que o pH a 25 graus Celsius varia de 0 a 14, acima de 7, ele é um pH básico, ok? Certo? Embora quando ela é 6,9, 6,8, a gente diz que ele tem um pH ligeiramente ácido, 7,1, 7,2, um pH ligeiramente básico. Continuando a questão, ele tem o seguinte, ó. Acerca do ajuste de pH e das substâncias adicionadas a piscinas foram realizadas as seguintes afirmações. Vem com o Sandrão? Vamos responder essa questão aí agora. Olha só, meu amado fera que vai passar no Sesmac. Profetize em nome de Jesus que todos que estão aqui assistindo essa aula vão passar no Sesmac. Amém? E também do outro lado. Então, vamos lá. Adição de bicarbonato de sódio, NaCO3, torna o pH da piscina alcalino. Alcalino é básico. A gente já viu na questão anterior. Sim. Por quê? Porque eu divido a questãozinha aqui no meio. Eu vou produzir. E o bicarbonato vem de uma base forte e de um ácido fraco. Então, logicamente, ele vai ter... A solução vai ser mais alcalina, mais básica do que ácido. Segundo, o ácido muriático, solução concentrada de HCl, torna o pH da piscina alcalino. Não, se você colocar um ácido muriático, se você colocar um ácido lá dentro... Então, vamos raciocinar aí, galera. Você está colocando um ácido. O que vai acontecer com a solução? A solução vai ficar ácida, não vai ficar alcalina. Falso essa aqui. Próxima questão. Próxima, terceiro, né? Na terceira, eu estou falando o seguinte. Para o tratamento bactericida, o hipoclorito de sódio é adicionado à piscina, ocorrendo a formação do ácido hipocloroso, que torna o pH alcalino. Mesmo raciocínio. Você vai pegar aqui o hipoclorito e você vai dividir no meio. Aqui, ó. O Na veio de quem? E o ClO veio de quem? O Na veio de uma base forte, que é o NaOH. O CaCO3 é só completar com hidrogênio. CaO vem de um ácido fraco. E para você saber o que é um ácido fraco, você vai lembrar. Pega a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio. 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Se der 0 ou 1, ele é fraco. 2 e 3 ele é forte. Então, quando você bota esse hipoclorito de sódio adicionado à piscina, ocorre a formação do ácido hipocloroso, que torna o pH alcalino. Aí foi uma pegadinha para vocês, certo? O importante é você saber. Vai lá na aula de ácidos e bases e você sabe que se esse cara é forte, se isso aqui é uma base forte, você terá muitos íons sódio e muitas hidroxilas dissociadas na solução, disseminadas na solução. Isso quer dizer o quê? Como eu tenho muito OH⁻, eu tenho uma solução básica. Beleza? A força de um ácido na base está na quantidade de íons formados na solução. Ok? Não é no seu poder de corrosão, de destruição, de oxidação, não tem nada a ver. Eu falo isso nas minhas aulas de força de ácidos e bases. Então, o segundo aqui, o terceiro é verdadeiro. Beleza? E aí a gente vai ver agora aqui qual foi o verdadeiro. Subindo aqui. 1 e 2? Não. Quais são os verdadeiros? 1 e 3. Está aqui, ó. 1 e 3. Entra B de jeans. Vamos lá. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 4. 1 e 5. 1 e 5. 1 e 5. 1 e 5. 1 e 5.